Boa tarde pessoal, estou aí um tempo sem gravar vídeo, porque tive uns imprevistos a semana passada E essa a gente começou uma semana com chuva, mas hoje é quarta-feira e graças a Deus está tudo normalizando Vou estar indo aqui no condomínio Ocean Park, que eu vou estar iniciando uma obra aqui Aí eu vou estar compartilhando com vocês o andamento da obra Lá por enquanto só está o terreno limpo, montamos o quartinho e agora vamos montar o gabarito Eu vou estar compartilhando com vocês essa parte aí Saindo aqui agora do barão E desde já eu peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal Compartilhem os meus vídeos e dão uma força aí para o canal continuar crescendo Essa obra que eu vou estar iniciando é uma edícula Espero aí estar podendo passar para vocês alguma ideia de obra, alguma ideia de construção Como também podendo passar algumas dicas para os meus companheiros aí de profissão Que a gente possamos estar aí aprendendo um pouco mais Que a construção civil é como se fosse uma escola Cada dia você aprende um pouco Vai aprimorar Essa parte aqui de estrada de chão é que é o nosso grande problema aqui no Barão de Montebello Só chover fica assim Ontem a máquina passou, mas deu uma chuva à noite e não adiantou nada Chegando aqui na portaria do oceano E vou estar mostrando para vocês o terreno aqui Para a gente poder ter aquele vídeo de antes e depois Para vocês terem ideia Essa obra é uma obra pequena É somente um edícola Eu tenho aí um prazo de quatro meses para executar ela É a edícola e o muro Mas quatro meses dá para a gente trabalhar tranquilo Com folga, entendeu? E dá tudo certo em nome de Jesus Dessa vez eu não pedi o rapaz da máquina para limpar o terreno não devido a chuva A gente pegou um período de chuva E se a gente pegasse e raspasse com a máquina Ia dar muita lama, ia dar muito entulho na realidade Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que eu fiz Para a gente poder trabalhar tranquilo Simplesmente Eu tenho uma roçadeira A gente pegamos aqui um rapaz que trabalha comigo Ele entende um pouco É... Deu uma geral Fizemos Ficou, como é que se diz? Deu uma geral aqui Ficou um serviço bem feito Roçamos bem baixinho Aí pegamos e tiramos o mato Raspamos tudo aqui Ficou um serviço muito, muito bom mesmo Vou estar mostrando para vocês aqui Vocês têm ideia do que eu estou falando E amanhã eu vou estar postando um outro vídeo aí Já com o gabarito montado E... Já com o gabarito montado e com a sapata também Já cavada aqui É... Amanhã o rapaz da máquina vai vir fazer o serviço aqui Aí se Deus quiser A gente já entra cavando Já entra cavando aqui E já... Aí eu... Eu vou fazer esse... Essa parte aí Compartilhar com vocês aí Tá bom? Fique com Deus aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.